Empresários do comércio e de serviços podem alavancar os negócios neste fim de ano. O Banco do Nordeste liberou 2 bilhões e 200 milhões de reais em créditos para os setores dos estados em que atua. Só para o Ceará foram liberados 406 milhões de reais. O clima natalino já chegou nesta confeitaria de Fortaleza. O local espera um dezembro aquecido com a venda de doces saudáveis, o carro-chefe da casa. Para isso, se preparou ao longo do ano, com o apoio do Banco do Nordeste. A gente busca essa parceria de um banco que traz muitas coisas boas para os nordestinos e também para os cearenses. O crescimento da empresa vem empolgando o Pedro, que planeja a expansão do negócio para outros estados. No final de ano, a gente já começa a fazer planejamento para 2024 e com os investimentos do banco, a gente consegue ter uma estratégia ainda melhor para que a gente possa crescer e buscar expandir os nossos negócios. O apoio foi essencial para o crescimento da empresa. Para este ano, o Banco do Nordeste prevê a liberação de novas linhas de crédito para impulsionar setores do comércio. A previsão é que sejam disponibilizados cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Até 100 mil reais a burocracia é muito, muito, muito menor. É óbvio que uma empresa para ter acesso, um empresário para ter acesso ao crédito de um banco federal de desenvolvimento como uma fonte constitucional, tem que estar em dia com seus tributos, tem que estar regularizado com o CNPJ ou ser um microempreendedor individual que não tenha restrições, restrições cadastrais. Só para o Ceará, o Banco do Nordeste liberou mais de 406 milhões de reais em créditos. O valor já está disponível para empreendedores que desejam investir e incrementar os negócios. Com os recursos, a expectativa é que sejam criados mais de 11 mil empregos nos setores do comércio e serviços. Nós temos 45 agências distribuídas em todo o território do Ceará. Pode acessar o nosso site www.bnb.gov.br, que lá você também tem acesso a fazer o seu cadastro através do site e também pedir o direcionamento para as agências aqui do Ceará e ligar para o 0800 728 3030 e ter todas as informações necessárias. Obrigado. Obrigado.